Ah, por que que não liga? Já dava tempo de matar meio mundo. Droga! Droga! Eles estão mortos? Não sei quem são eles. Mas o teu amigo tá morto sim. Delegado Fonseca falando, Bernardo. Tava esperando outra pessoa. Te liguei porque reconheci o sujeito, Figueiredo. Sei que ele faz um serviço pra você. Mas tá morto. O bolo do prédio se jogou, eu não sei. Vou mandar levar, vai querer alguma coisa? Quem mais alguém morto aí? Não. Por enquanto, nenhum outro chamado. Tá bom, obrigado. Depois eu passo aí na delegacia. Por isso que eu faço questão de deixar você sempre muito bem informado de tudo, Bernardo. Até mais. Dora. 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 Amém. 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 Amém.